Ah, o Flamengo vai passar o carro no Real Madrid. Ah, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Ah, o Flamengo não sei o que, não sei o que lá. Piada nacional, como eu coloquei exatamente na capa do meu vídeo. E eu quero ver se da mesma maneira que aconteceu quando o Atlético Mineiro lá em 2013 não conseguiu chegar à final, e o Internacional também num ano semelhante perdeu também nas semifinais do Mundial, será dessa vez com o nosso maior rival. Porque, de fato, vergonhoso o que aconteceu hoje, nesta tarde de terça-feira, no Marrocos. 3x2, baile, um jogador aí que valeu 90 milhões de reais pra eles, que foi o Gerson, não vale nem os 13 milhões que o Vasco pagou no Jair. Nós pagamos 13 milhões num volante que custa menos do que o deles e é muito melhor, inclusive. Na boa, gente. Cara, tem que rir. É só isso. Tem que rir. E é muito bom, porque, de fato, uma das melhores sensações que eu estou tendo de futebol, se tratando do mundo futebol, nesses últimos anos. Cara, duas semanas, num período de duas semanas, a gente vê o Flamengo sendo vice pro Palmeiras na Supercopa, e sendo eliminado de uma maneira precoce do Mundial da FIFA nas semifinais para um clube da Arábia Saudita, a Mirada dos Árabes, não sei nem da onde é esse clube. E volto a repetir o que eu falei lá nas minhas redes sociais, pra quem não me acompanha sabe muito bem. As coisas estão voltando à normalidade, ao normal aqui no Rio de Janeiro. Calma, torcedor vascaíno. Bem, coisa boa por aí pra gente nesse ano de 2023. Mas é claro, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui com vocês, Quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E já deixa aí a sua risada para o Flamengo aqui nos comentários, um rá, 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 um kkkk, um rsrsrs, o que você preferir. Hoje o chat é de você, torcedor vascaíno. Não deixe também de sair desse vídeo deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Manda um abraço para o Gabriel Barbosa, para o Pedro, para o Gerson. Obrigado, Vitor Pereira. Eu só tenho a te agradecer aqui neste Boa Noite Gigante e que vídeo bom de ser feito. Porém, gente, iremos falar sobre assunto sério. Vamos falar sobre o Manoel Copasso, vamos falar sobre o André Santos, vamos falar sobre saída do Juninho. Temos muitas informações importantes, porque já já, inclusive, tem Vasco em Nova Iguaçu às 9h10 da noite no estádio Mané Garrincha. Só falta a vitória do nosso Vascão hoje para fechar esse dia com chave de ouro, né? Então, só para te explicar, eu já gravei esse vídeo antes da partida contra o Flamengo. Então agora, fiquem de olho aí em tudo o que aconteceu nesta tarde de terça-feira no nosso Gigante da Colina. E não saia daqui sem, é claro, deixar aí a sua risada em homenagem ao nosso rival. Eu quero começar esse vídeo primeiramente falando sobre Juninho. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? Juninho é um cria das categorias de base do Gigante da Colina. Um atleta que só atuou no Vasco da Gama durante toda a sua carreira profissional. Um atleta que sim, havia uma expectativa muito grande sobre ele, principalmente no ano passado. No ano passado, o Juninho falou o que seria o ano dele, que ele iria se destacar, que ele iria fazer diferente, construir uma nova história no Vasco da Gama. E de fato, começou o ano de 2022 empolgando muito o torcedor vascaíno. Porém, esse meio de 22 anos, que tem com a camisa do Vasco da Gama mais de 80 partidas, acabou sendo confirmada hoje a sua transferência para o Orlando City. Ele chega para implementar o time B do Orlando City, ainda não estará presente no time A, no time principal do clube norte-americano. Porém, o CT do Orlando City, os treinos acontecem simultaneamente, dentre os times profissionais, o time principal, e esse time B. Ou seja, o treinador do time A sempre estará observando ali os treinos do time B, onde o Juninho estará fazendo parte. A possibilidade, pelo talento que todos nós sabemos que o Juninho tem, é grande para que em breve ele venha estar presente no time principal do Orlando City. Ele acerta um empréstimo de um ano com opção de compra. Será até o fim de outubro deste ano o vínculo contratual do Juninho com o Orlando City. Você concorda com o empréstimo do Cria das Categorias de Base do Gigante da Colina? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E, gente, prosseguindo, né? Porque temos novidades e se tratando, inclusive, de Manuel Capasso. Iremos deixar a informação sobre o André Santos para o final do vídeo. O que queremos falar sobre o Manuel Capasso? Havia uma expectativa muito grande de que hoje, terça-feira, o zagueiro argentino de 26 anos desembarcasse na cidade carioca, com o intuito de realizar exames médicos, e logo em seguida, caso aprovação, viesse a assinar um vínculo contratual com o Vasco de 3 anos, até 2025, com opção ainda de renovação por mais um ano, ou seja, até 2026. O Vasco pagaria ao Atlético Tucumã, clube que hoje ainda detém os direitos econômicos do atleta, 1 milhão e meio de dólares, algo em torno dos 7 milhões e 700 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Já está tudo certo, tudo acertado entre as partes. Inclusive, na partida do último domingo, se eu não me engano, entre Atlético Tucumã e Huracan, o próprio Manuel Capasso esteve presente junto à delegação. Ele foi até o estádio acompanhar o time do Atlético Tucumã, mas sem nenhum tipo de vestimenta do clube argentino. Foi apenas para acompanhar os atletas. Esteve presente no ônibus, mas não foi com a roupa dos jogadores, foi com uma roupa normal, apenas para prestigiar esses últimos momentos com seus ex-companheiros de equipe. Tudo indicava e tudo ainda indica que essa negociação esteja certa. Porém, gente, nesse momento, acontece algo muito semelhante ao que aconteceu entre Vasco da Gama e, no caso, o Valle Sarfield, para finalizar a contratação do atacante Luco Orediano. Vocês lembram que o Vasco fechou com o Valle Sarfield e o Luiz Melo foi até a Argentina, conversou com o jogador, conversou com o empresário do atleta, conversou com o Valle Sarfield. O Luco Orediano pegou um voo em direção ao Rio de Janeiro e ficou quase três semanas aqui no Brasil treinando junto ao elenco, mas sem ser anunciado oficialmente como novo reforço do clube. Dessa vez, a situação é semelhante com o Atlético Tucumã, mas, diferente do Luco Orediano, quando o próprio atleta já estava aqui no Brasil, o Manuel Capasso ainda se encontra na Argentina e acaba distanciando ainda mais as chances de uma negociação ser concretizada. Volto a repetir, as partes já se acertaram, mas há uma discussão neste momento entre financeiro e jurídico dos dois clubes em relação aos impostos. Por isso que acontece, na Argentina, no país, os valores são diferentes. Posso até falar que os valores são peculiares e variam de acordo com a transição. Desta forma, o Vasco está tentando resolver isso da maneira mais rápida possível para que o zagueiro viaje e assine o contrato com o gigante da colina. Já houve até mesmo o início da troca de documentação, mas acabou, infelizmente, travando nessa parte dos impostos. A operação não está parada, não está finalizada, mas existe um entrave. E esse entrave faz com que, nesse momento, haja uma tentativa de acordo para que ela volte a andar e o Manuel Capasso pegue um voo em direção ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o gigante da colina. Um baita jogador que o Vasco contratou, mas, infelizmente, ainda não conseguiu pegar o voo em direção à cidade carioca para assinar com o Vasco. Houve uma expectativa, inclusive, muito grande de que no próximo domingo ele estivesse presente já no clássico contra a equipe do Fluminense, mas, pelo andar da carruagem, dificilmente será acontecer. E, gente, outra informação também importante que aconteceu nesta tarde de terça-feira. Se trata do volante Andrei Santos. Sim, exatamente. O volante cria das categorias de base do gigante da colina de apenas 18 anos, que hoje é o grande destaque da seleção brasileira no sul-americano, perdão, sub-20, pode estar retornando ao futebol brasileiro. Sim, o que acontece, torcedor? O Andrei Santos foi contratado pelo Chelsea. Porém, o garoto ainda não conseguiu o visto de trabalho inglês. Esse visto de trabalho, é claro, serve para que ele possa atuar com a camisa dos Blues já nesta temporada. A temporada da Europa inicia no meio do ano e termina no meio de outro ano, ou seja, iniciou no meio de 2022 e vai até o meio de 2023. Uma expectativa muito grande por parte do Chelsea para que o Andrei já atue durante este início de temporada. Já realmente venha entrar em campo, venha pegar experiência, até porque o Andrei Santos é tratado como uma grande contratação, um reforço de peso para a equipe inglesa. E o Andrei, volto a repetir, não conseguiu tirar esse visto. Esse visto, é claro, não tirado, impede com que o atleta atue com a camisa do Chelsea. O motivo para que esse visto não fosse tirado é a pontuação. O Andrei não atingiu a pontuação necessária para que o visto fosse tirado. O volante tem quatro pontos, se tratando dessa pontuação. Ele precisa de cinco para que ele possa atuar com a camisa do Chelsea, tirando o visto de trabalho. Esse motivo, né, no caso para ele que não tivesse atingido essa pontuação, foi por ele ter jogado a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e não uma Série A. Então, para que ele atinja esses cinco pontos, é necessário ele ou atuar pela Série A do Campeonato Brasileiro nesse primeiro semestre de 2023, ou atuar pela Copa Comebol Libertadores. Qualquer presença do Andrei Santos em uma dessas duas competições já faria com que ele tivesse cinco pontos no visto de trabalho e conseguisse tirar aí essa liberação para que pudesse atuar com a camisa do Chelsea nesse, não primeiro ou mais semestre, mas no segundo semestre de 2023 e atualmente já nesta nova temporada. Outra coisa que o Chelsea pode acabar fazendo é, no caso, segurar o Andrei e colocar para disputar a Copa do Mundo Sub-20 que vai ocorrer em maio deste ano. Ou seja, o Andrei retorna à Inglaterra, passa aí esse período de preparação, mesmo não entrando em campo com o Chelsea, vai conhecendo o elenco, vai interagindo com todo o elenco do Chelsea. Em maio, ele sai da Inglaterra e viaja em direção ao país sede da Copa do Mundo Sub-20 para que ele possa chegar aos cinco pontos, tirar o visto de trabalho e entrar em campo com o clube inglês. Essa é a situação que o Bruno Andrade passou. Porém, há nesse momento, inclusive, é importante falar sobre isso, duas interpretações diferentes. Uma interpretação do jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Esportivo, e outra interpretação da jornalista Emanuele Ribeiro, do GE, do Globo Esporte. A interpretação do Lucas Pedrosa diz que, nesse momento, o único destino possível para o Andrei Santos no futebol brasileiro, onde ele poderia ser emprestado para conseguir, no caso, atingir essa pontuação e tirar o visto de trabalho, seria Palmeiras e Flamengo, pois seriam os dois únicos clubes que dariam essas condições ao Andrei para tirar esse visto de trabalho e estar liberado para atuar com a camisa do Chelsea. Inclusive, o próprio Palmeiras já teria demonstrado interesse em contar com o atleta e também o Flamengo. Mas, pelo Andrei ser um cria das categorias de base do Vasco da Gama, ele não estaria disposto a vestir outra camisa de time aqui no Rio de Janeiro sem ser o gigante da Conina. Porém, mesmo diante disso, segundo o próprio jornalista Lucas Pedrosa, as chances do Andrei tirar o visto são grandíssimas, algo em torno dos 99%. Já segundo a Emanuele Ribeiro, a situação é outra, pois, segundo o GE, em uma boa apuração, foi confirmado que há na cláusula contratual assinada entre Andrei Santos e Chelsea, de que há a possibilidade de que, caso o Andrei Santos não conseguisse esse visto de trabalho que a gente está mencionando a vocês, ele retornasse ao Vasco da Gama. O Vasco colocou em cláusula contratual a prioridade de um eventual empréstimo, caso, volta a repetir, o Chelsea não possa contar com o atleta. Ou seja, nesse momento, a possibilidade é que o Andrei retorne aos gigantes da colina, visto que ele não, nesse momento, também, ainda tem o visto para estar presente nesse primeiro semestre de 2023, vestindo a camisa do Chelsea no campeonato inglês. Esse termo contratual foi conduzido pelo próprio diretor esportivo, Paulo Brax. Essa é a informação que temos em mão. O Vasco tem a preferência de ter o atleta nesse primeiro semestre, mas tudo isso passa pelo desejo do jogador. Se o jogador quiser disputar uma Libertadores para o Palmeiras, aí não tem o que o Vasco fazer. Mas há, segundo o G.E., na cláusula contratual, a preferência do Vasco ter o jogador nesse primeiro semestre. Mas também é importante frisar, as chances do Andrei conseguir esse visto de trabalho são bem grandes, o que pode fazer com que ele se distancie do Vasco e já vista a camisa do Chelsea nesse primeiro semestre de 2023. Esse é o panorama geral. O Andrei não tem a pontuação necessária para vestir a camisa do Chelsea, para tirar o visto de trabalho. O Vasco colocou na cláusula contratual uma preferência de empréstimo caso o atleta não consiga tirar esse visto. E agora veremos o que irá acontecer. Pois ter o Andrei como reforço nesse primeiro semestre de 2023 seria realmente uma coisa de luxo. Um grande jogador, um atleta diferenciado, que ajudaria demais o Vasco nesse primeiro semestre de 2023. Te anima, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo deste terça-feira, um pouquinho mais tarde, já que teremos jogo às 9h10 da noite. e retornaremos, é claro, após a partida com o nosso pós-jogo e contamos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações. Vascaína! É o meu, meu pastor É o meu, meu amor A letra é meu pastor 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 A letra